Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! CIMI! Sigla! Fã CIMI! Categoria Banda Marcial Mista Coevolução, município São Francisco do Conde, fundada em 30 de março de 2006, presidente Juscima Oliveira e vice-presidente Márcio de Araújo, regente Juscimário Oliveira, dirigentes Márcio, Tanica, Jurandisson e Bela Sodré, orientador de linha de frente Josias dos Reis, coreógrafo Adelmo Cosme do Santos Júnior, Mó José Luiz do Rosário, repertório variado, agradecimentos, primeiramente a Deus, ao nosso prefeito Evandro Almeida e ao vice-prefeito Nendo Caípe e a todos os componentes da banda. E com vocês, Fã CIMI em julgamento! E com os E com vocês, Fã CIMI! E com vocês, Fã CIMI! O que é isso? 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 O que é isso?